Olá câncer, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou estar fazendo a leitura para o signo de câncer em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando pessoal que essa é uma leitura intuitiva e atemporal, certo? Pegue somente o que for para você e o que não for, por favor, solte. Se você quiser, me segue lá no meu Instagram, é arroba Bentarô. Sejam todos bem-vindos lá também. Um beijo e vamos iniciar a nossa leitura. De antemão já peço desculpas pelo barulho, né? Eu acho que já falo isso em todos os vídeos. Tem uma obra aqui e é difícil gravar esse pouco, gente. É difícil demais. E ontem era para estar indo no canal às previsões referentes ao elemento água, câncer, peixe, escorpião. Mas, infelizmente, eu não consegui gravar, ok? Eu peço compreensão, mas eles vão estar indo ao canal hoje, certo? Junto com o do elemento terra. Dito isso, boa sorte, excelente leitura. Vamos que vamos, né? Signo de câncer. Qual o ascendente Vênus e Júpiter? Vamos ver quais são as energias disponíveis para vocês. Vou estar utilizando o tarô mitológico, tá? Para quem tem interesse em saber os decks que eu utilizo, tem a descrição deles aqui no vídeo, aqui embaixo, ok? Signo de câncer. Uma carta, por favor, tarô. Nossa, eu vou na minha cara. Gente, rainha de copas. Energia de vocês aqui. O que mais? Vou colocar mais na carta. Dá para vocês ver. Rainha de copas. O que mais, tarô? Signo de câncer. Mais uma. Uma carta. Obrigado. Nove de espadas. Tem alguém preocupado com algum tipo de situação, tá? O que mais para câncer? O sol invertido. Alguém não está conseguindo encontrar algum tipo de saída em uma determinada situação ou um problema. Essa pessoa não está conseguindo enxergar uma saída aqui. Não está conseguindo. O que mais? Câncer. Podem ser vocês, tá, pessoal? Virou aqui. Vamos ver. Cinco de paus. Cinco de paus é a carta dos conflitos. Tem muita confusão mental aqui. Pode haver também interferência de terceiras pessoas. Que por isso vocês não estão conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Não estão conseguindo ter uma resposta ou ter uma clareza de mente em uma determinada situação ou problema. E podem, sim, envolver outras pessoas nesses conflitos, ok? O que mais? Vamos ver o que mais, né? O que mais para câncer? Que arranha de paus está fazendo aqui? Obrigada. Oito de ouros é uma carta que me pede paciência. Paciência nessa situação que vocês não estão conseguindo resolver. O que mais para câncer? Mais uma carta. rei de paus. E essa situação pode ter coligação com alguém do elemento fogo. Ares, leão ou sagitário. Ou que tenha forte no mapa. Essa situação que vocês precisam resolver. Mas que, por algum motivo, vocês não estão encontrando saída. Tem algum tipo de comunicação que vocês precisam fazer para essa energia do rei de paus. Mas vocês não estão conseguindo. E pode ter ligação com algum tipo de finalização ou corte, tá? Câncer. Vocês estão querendo sair de uma situação, porém estão presos. Vocês têm o Pagem de Espadas, a Carta da Comunicação. Vocês têm a Torre Invertida. Vocês têm a Rainha de Espadas Invertida também. E um Seis de Espadas Invertida. Isso me remete o quê? Me remete que essa comunicação envolve algum tipo de finalização. Que, porém, vocês não estão conseguindo comunicar. Para vocês conseguirem seguir em frente. Depois dos Seis de Espadas, vocês têm o Diabo. O Diabo é uma carta que me remete a uma relação tóxica, tá? Onde tem manipulação aqui. Por isso que vocês não estão conseguindo sair. Vamos ver o que mais. O que mais dá, Câncer? Cinco de Espadas. Envolve muita tristeza. Sacrifício também. Câncer, tem uma situação aqui que envolve essa energia de fogo. Porque vocês estão aqui em cima com a Rainha de Copa, certo? Essa pessoa, ou essa energia, ou essa situação está coagindo vocês. Como eu vou explicar isso que eu estou sentindo? Essa energia, ela meio que te poda. Ou ela te prende de alguma forma. Que você não consegue se comunicar e expressar o que você precisa. Porque eu sinto que vocês precisam finalizar algo. Vocês precisam cortar algo. Porém, vocês não estão conseguindo. Porque essa energia do rei de paus. Meio que manipulam vocês. Você se sentem bastante reprimidos aqui. É uma energia de opressão também. O que mais? Câncer. Mais uma. Oito de paus. Oito de paus é uma carta que me fala de acontecimentos repentinos. Dois de espadas. A decisão. Porém, vocês não estão conseguindo tomar essa decisão. Muitos cancerianos aqui estão até adiando isso. Porque não conseguem. Vocês têm dois de espadas invertido aqui na leitura de vocês também. Isso significa que vocês não estão conseguindo ver. Ouvir falar sobre essa situação. E eu sinto que vocês querem abandonar alguém ou algo. Vocês querem deixar para trás alguém aqui. Isso é certo. Porém, vocês não estão conseguindo enxergar. Não estão conseguindo manifestar isso de uma forma que seja bom para as duas partes. Tá? O que mais? O que mais, Câncer? O que mais podemos dizer para Câncer? Seis de ouro. Em uma situação que não era igual. Não tinha troca. Muito pelo contrário. Essa energia tirava mais de vocês. E vocês ficaram insatisfeitos com isso. Muitos aqui podem ter até uma espécie de manipulação que envolve dinheiro. Imperador Manipulação que envolve dinheiro Independência A morte Essa pessoa Ou essa energia Meio que pode Está controlando vocês Pelo lado financeiro Que de repente vocês estão em um período Não muito favorável E essa pessoa sabe disso E ela usa Esse artifício Para prender vocês Por isso que vocês não conseguem sair Dessa situação Vamos ver que é um White Podemos dizer Por isso que vocês não conseguem sair Tem algum tipo De manipulação aqui que envolve A questão financeira também Uma das partes É mais Tem mais autoridade Nessa parte No quesito Que envolve dinheiro E a outra E a outra parte É menos favorecida Ou favorecida Vamos ver o que é mais O que é mais para câncer Podemos dizer sobre essa leitura Sete de copas Carta das ilusões Alguém aqui prometeu algo E não cumpriu Muito claro isso Foi feita uma promessa De prosperidade De estabilidade Porém Não foi nada daquilo A promessa não foi cumprida O que é mais Para alguns aqui Tendo que praticamente Implorar Implorar Essa situação Que envolve dinheiro Implorar Para que Para que você receba Para que você tenha Um mínimo De dignidade E estabilidade No campo Que envolve As finanças Essa pessoa Manipula vocês Através do dinheiro Prometeu coisas E não cumpriu A força caiu aqui Em cima dos seis de ouros Manipulação Tá Aqui A gente tem a energia Do signo de leão Caiu em cima dos seis de ouros Que é essa troca Que não foi justa Que foi a promessa Desfeita A morte no fundo do deck Porque a gente tem Energia de escorpião O julgamento invertido É a decisão Que vocês não tomam O dois de ouros Invertido É o início Que vocês não dão E vocês estão Com a energia Do nove de paus Se sentindo presos Presos e estagnados Nessa situação Ou relação Tirar um conselho Mais um Por favor Sete de ouros Vocês estão Aqui olhando O que não Dou certo O pote de ouro Que foi prometido Para vocês Não foi Cumprido Não foi Cumprido Essa pessoa Não cumpriu A palavra Três de Espadas No fundo do deck Sofrimento E sofrimento O que mais? O que mais? Para câncer Mais uma carta De conselho Dois de ouros Vocês tendo Que se equilibrar Nessa situação E dois de ouros Também Me remete Esse jogo De manipulação Que envolve O dinheiro Tem alguém Aqui preso Numa situação Por questões Financeiras Isso é nítido Alguém prometeu Mundos e fundos E não cumpriu Foi nada Deixando vocês Numa situação De impasse Vocês querem cortar Mas não conseguem Sair disso Vocês desejam O nove de ouros Aqui Que é A independência De vocês Porém Vocês estão presos Nessa situação Não conseguem Se decidir E nisso Vocês ficam Aqui insatisfeitos Tendo que Se equilibrar Muitos aqui Estão levando Isso Do jeito Que dá Porque eu não consigo Sair Então Eu vou levando Do jeito que dá Vou aqui Entre os trancos E barrancos Me equilibrando Até eu conseguir Ter clareza de mente Para poder seguir Em frente Invertido Novamente Oito de copas Vocês não conseguem Seguir em frente Não conseguem Sair Dessa situação De uma situação Injusta Que tem Sofrimento Traição Se sentindo Presos Estagnados Confusos Ai câncer Eu vou Eu vou ler Uma mensagem Com um livrinho Vermelho Que é Doloriva Lopes Para quem não conhece Ele se chama Ânimo Para vocês Câncer Eu estou sentindo Que vocês estão Precisando De uma mensagem Otimista Aqui Podemos dizer Que é o seguinte Câncer Podemos dizer Relaxamento Diz assim Estais na Intranquilidade Relaxa-te Senta-te Comodamente Recosta a cabeça Solta os braços E as pernas E respire Profundamente Várias vezes Aspira o ar Prenda-o E solte Ao aspirar Imagine com calma Estar recebendo Tudo o que te faz feliz E ao expirar Que de ti Sai o cansaço E o mal estar E o desânimo Idealiza totalmente Descansados O corpo A mente E o coração Pensa demoradamente Em todas as partes Do corpo Uma a uma Senta-te E as relaxe Da cabeça Aos pés Desfruta Do relaxamento E volta A normalidade Vagarosamente Um bom relaxamento É um mergulho Na paz Eu também Vou ler Uma mensagem Do Gotos De Esperança Para vocês Mensagem Para o signo De câncer Eu vou ler O 104 Que diz assim Não se impressione Com notícias Alarmantes Resista As notícias De eminência De graves Doenças Terremotos Desastres E mortes Existem até Os avisos Com o dia E horas Marcados Para o fim Do mundo Não se abale Com tais Coisas Pense primeiro Que a sua vida E a de todos Os demais Estão na mão De Deus Que uma vigorosa Atuação De Deus Faz com que Nada aconteça Com o seu Sem o seu Consentimento E siga em frente Confiante A confiança Na determinação Divina Anula Qualquer Temor Então É isso que eu tenho Espero do fundo Do meu coração Que isso te ajude De alguma forma Um beijo Tchau Tchau